Ela tem força de vontade, eu tenho esperança, sei lá. O streamer não se diverte, mas o chat ama, né? O chat tá felizão, né? Pronto, o chat. O que se ele me matou? Podia ter me matado, cara. Me matava logo, velho. É, vai ter chave do celular aí. O Aquário é pra focar no Otoshi, mano.